Um novo informe epidemiológico foi divulgado na tarde de ontem. Até quinta-feira, dia 8 de abril, a Vigilância de Saúde em Januária registrou no município um total de 1.471 casos confirmados positivos por meio do teste rápido e o PCR, estando 1.059 casos curados e 39 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, temos 35 novos casos confirmados, sendo de 17 homens e 18 mulheres. As duas novas mortes por Covid são de uma mulher de 47 anos, da Vila Fátima, que tinha hipertensão arterial sistêmica. O homem tinha 81 anos, morava na região central e não tinha comorbidades. No balanço dos bairros, os casos novos estão ocorrendo assim. No centro e pandeiros, 5 casos cada. 4 casos na Boa Vista, 3 casos na Cidade Alta e Alto dos Poções, 2 casos no bairro São Vicente e na Jadete, 1 caso no bairro Jardim Estela, Terceiro Milênio, Vila São João, São Joaquim, Joventina Mesquita de Barros, Bairro Bom Jardim, São Francisco, Vila Fátima, Levianópolis, Bairro Cerâmica e Franklin. São dados oficiais, repassados pelo Departamento de Vigilância em Saúde e o Serviço de Telemedicina. Parabéns do Departamento de Vigilância em Saúde e Alfredo César domenico em Saúde e